Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou abordar um tema muito simples, mas que pode ter grande valor para quem é leigo ainda no assunto de armas, que vai ser, eu vou explicar o nome de cada componente do revólver. E antes de começar o vídeo, peço a vocês que não são inscritos para se inscreverem no canal. O pessoal que já é inscrito, peço para vocês, se gostarem, deixarem o like e compartilhar com seus amigos. Essa parte aqui onde você coloca a mão pode ser chamada de empunhadura, cabo ou coronha, o certo é cabo, de onde você põe a mão. Então, essa peça aqui que libera o tambor é chamada de retém do tambor. Você, para operar ela, você com o dedão, você empurra ela para frente, para frente, e com o outro dedo, você empurra o tambor para a esquerda. O tambor em si, óbvio, é onde fica alojado os cartuchos da arma, no caso desse aqui é para 6 cartuchos de 38. Vareta extratora, ou vareta de extração, ela serve como ejetor dos cartuchos, de todos os cartuchos que estiverem aqui dentro, acomodados nas câmaras. Gatilho, cão, ou martelo, em algumas regiões, depende, você aciona ele com o dedão direito, ou com o dedão esquerdo. A alça de mira, a alça de mira fixa, ela não é regulável, nesse caso aqui é só um entalhe que é feito no aço, no material. Ela fica mais próxima do atirador, a primeira visada, e a massa de mira, que fica ao final do cano. Ela, ambas complementam a outra, são três pontos a mira. O primeiro e o segundo, esquerdo e direito aqui da alça de mira, e o ponto final da massa. São três pontos. O cano, esse aqui é de 3 polegadas. As raias dele, essas estrias, em formato giratório, chamada de raias, são cinco raias destrógeras nesse cano. Destrógeras significa que as raias giram no sentido destro, no sentido horário. As raias servem para o projétil sair em rotação, no sentido giratório, para ele conseguir traçar uma linha reta. Porque se não tivesse as raias do cano, fossem liso, o projétil ia sair sem rumo, ele ia sair, não ia sair em linha reta, ele ia sair todo torto, sabe? Não ia ter precisão. E essa é a função das raias. Dar um sentido, fazer com que o projétil gire em seu eixo. O percussor da arma, que é o que faz deflagrar o cartucho, a espoleta. Ele é acionado quando você aperta o gatilho. Essa peça aqui aparece quando se realiza o disparo. E por último, é essa parte da armação, que envolve o gatilho, que é chamada de guarda-mato, né? Essa peça aqui, ó. Essa parte da armação aqui. Bom, pessoal. É um vídeo muito simples. O revólver não tem muito o que falar sobre ele, mas... O pessoal que tá começando a entender o mundo das armas, pode ser de grande valor. Essas instruções, saber quais os componentes de um revólver. A parte externa, eu tô fazendo uma explicação da parte externa. Mais pra frente eu posso fazer um vídeo mostrando as peças internas desse revólver aqui. Mostrando cada componente do sistema dele. E é isso. Ah, e eu queria tirar uma dúvida de alguns pessoal dos comentários. Perguntaram por que que o meu revólver, ele consegue armar o cão com o tambor liberado. Pra esquerda. Eu vou explicar. O cão, ele trava, ele fica travado se o tambor estiver liberado, ó. Ele não aciona. Pra isso, ou você tem que deixar ele, obviamente, no estado dele normal. Ou você pode enganar o mecanismo. Que é o retém do tambor. Ele bloqueia o cão, se ele estiver pra frente. Então o que você faz? Simplesmente, volta ele pra trás. Porque você... A arma vai entender que o tambor vai estar... Assim, nessa posição. Se você colocar o retém do tambor pra trás, aí você consegue acionar o cão. O pessoal tava falando que... Ah, meu revólver tava estragado, não sei. Ele não tá conseguindo armar o cão com o tambor pra fora. Mas não pode mesmo. É bom isso não correr. Porque o seu revólver tá funcionando corretamente. Você só consegue acionar o cão com o tambor pra fora da armação. Levando o retém do tambor pra trás. Certo? Então é isso, pessoal. Deixa um like se gostarem do conteúdo. E... Compartilho com seus amigos. 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 Obrigado.